E agora, atenção, nação proletária, o Tito está de volta. Quem vai contar essa história pra nós é Raimundo Macedo no Balança Esporte. Raimundo Macedo. Bom dia, Fábio. Bom dia, tudo bem? Uma vez Flamengo, sempre Grêmio. Hoje é sexta-feira. Eu adoro, você também. Aliás, o aquário sorriso na orelha. Na produção, quando eu cheguei, bom dia, tchê. Você já sabe o que é, né? Mas o futebol é gostoso por isso, é apaixonado. Aliás, eu estava comentando com o Cachimbo, hoje pela manhã. O Flamengo, no papel, não tem time igual no Brasil. O papel do time do Flamengo é perfeito. O banco do Flamengo, você tem jogadores que seriam titulares em todos os times da Série A do brasileiro. O problema é que o time do Flamengo em campo parece um amontoado de jogador tentando fazer o gol. Não tem organização, pelo menos o jogo de ontem. É organização tática absolutamente nenhuma, né? E o Grêmio foi lá e tirou a invencibilidade do Flamengo na ilha do Urubu. Mas o problema maior, Fábio, é que talvez o técnico Zé Ricardo do Flamengo, que é uma revelação, Zé Ricardo, Carilho do Corinthians, o Jair do Botafogo, ele esteja exatamente o entrosamento. Talvez tenha sido o principal problema. Quem foi ontem à Arena do Urubu, saiu triste com o resultado, mas viu o Flamengo querer ganhar o jogo. Foi um jogo técnico, o Grêmio foi cirúrgico, usou uma arma que vem sendo usada no campeonato pelo líder da competição, que é o Corinthians. Ele espera o erro do aniversário e falhar, faz um gol. Se você observar... Joga por uma bola. O Grêmio jogou. Exatamente. Teve uma outra chance que perdeu, mas o Grêmio joga por uma bola, né? Ele chutou quatro bolas. O Flamengo, 21. E o Flamengo não teve a competência exatamente de ganhar o jogo, mas é uma página virada. O Flamengo, ontem, o filósofo Renato Gaúcho, após o jogo, disse, ele fez uma previsão. Já que eu falei de previsão, que o Carlinhos vai estar aqui no programa quarta-feira, Renato Gaúcho disse que o Corinthians vai despencar no Campeonato Brasileiro. É, porque eu acredito na precisão. Agora, na previsão é completamente diferente. Há essa diferença. Então, vamos falar do nosso futebol. Confiança já está em Salgueiro. Viajou ontem cedo, de maneira acertada. O time joga amanhã uma partida duríssima contra o Salgueiro e sob pressão. Esse aqui é o problema. Após a partida contra o Asi, nós ontem colocamos aqui a entrevista do presidente, o Iago França, do Confiança, que ele disse que ninguém é terno lá no time. E o treinador vive de resultado. Se o Confiança perder para o Salgueiro, coisa que eu não acredito, o Confiança sempre jogou bem no estádio Cornélio de Barros, lá em Pernambuco, vai conseguir uma vitória. Agora, se perder, eu acho que Leandro Senna vai ser demitido. O que é lamentável. Treinador campeão, tem a história já do clube, mas a profissão que ele escolheu vive de resultado. A última vitória do Confiança foi contra o Cuiabá lá. Cuiabá lá, em Cuiabá. Isso foi no mês de maio. O Confiança não conseguiu... Essa vitória é meio de maio, é? Foi. 2x1. O Confiança não conseguiu vencer o mês de junho. E é o mês de julho, está passando, está voando. Ele não conseguiu uma vitória. Mas eu acredito que essa virada já começa a partir da próxima... Aliás, a partir de sábado amanhã. Agora, a notícia que deixou a nação proletária feliz. O Tito está de volta? Veja bem, nenhum dirigente do Confiança confirmou, mas nem tampouco descartou. Ontem eu conversei com os dois setoristas do Confiança, o Adel Ribeiro, colega da Rádio Cultura. E mais aí do Tito, né? Esse grande jogador. O Antônio Costa, que é da Rádio APNP. E eles falaram exatamente, que conversaram com os dirigentes, que eu tentei um contato com o Iago França, ele estava numa reunião ontem em Salvador, na Liga do Nordeste. Foi por isso que não houve esse contato, exatamente para confirmar essa boa notícia para a torcida do Confiança. Mas a verdade é que hoje se encerra o prazo de inscrições de atleta na Série C. Como ele tinha contrato com o Confiança, rescindiu, mas não assinou o novo contrato na Romênia, isso pode facilitar ele assinar um pré-contrato, dá entrada hoje na CBF e ele ser regularizado para poder retornar a vestir a camisa do Confiança, a camisa nova. Eu acredito, vai ser uma correria enorme, mas o Confiança tem um departamento muito inteligente, a supervisão é eficiente e vai sim tentar regularizar. Agora, a pergunta é essa, Fábio. O Tito era o titular da equipe, o Romulo era o eventual substituto. Com a saída do Tito, a direção foi rápida e contratou Frontini. Trouxe Jefinho, que também é atacante. E agora? Pronto. Mas se Tito voltar, meu irmão, a camisa nova é dele. Então, essa é a resposta que só quem pode dar é a diretoria. Mas o Tito é ídolo, tomara que essa transação, que melou, lamentavelmente, não é a primeira vez que isso ocorre. E nós ficamos entusiasmados, contentos, porque é um jogador que se revelou vestindo a camisa do Confiança, de repente ia triplicar o seu salário, mas ficou apenas no caô, caô, no oba-oba. O jogo amanhã, 8 horas... 8 da noite, lá no estádio Cornélio de Barros, na cidade de Salgueiro, e o Confiança vai tentar essa reabilitação depois de 7 jogos. O Tito jogando, com certeza, aliás, Tito jogando, o Tito sendo confirmado hoje pela diretoria, realmente vai ser uma boa notícia para a torcida. Rapidamente, Leandro Senna não definiu o time. Espera-se que Genivaldo possa estrear, que o novo atacante, o Frontini, também possa vestir a camisa nova, porque os que estão jogando não estão resolvendo a altura do Tito, e tomara que o Dragão reencontre o caminho da vitória, amanhã, lá em Pernambuco. Um abraço, até segunda-feira, bom final de semana, segunda-feira, todos os detalhes, gols, lances, dessa partida entre Confiança e Salgueiro, que a gente espera com a vitória do Confiança. Com certeza, um grande abraço, bom final de semana para todos. Ok, muito obrigado a Raimundo Macedo, que trouxe informações, inclusive essa boa notícia da possível volta do artilheiro Tito para o time do Confiança.